E o governo federal anunciou novas medidas de apoio ao Rio Grande do Sul para os alunos que farão o Exame Nacional do Ensino Médio. O Ministério da Educação divulgou que todos terão isenção das taxas de matrícula. Todos os alunos que não têm direito à inscrição gratuita do Enem serão isentos do pagamento da inscrição. A previsão é que seja aproximadamente 40 mil alunos, todos serão isentos, representa algo em torno de 3 milhões e meio de reais. E o INEP, como as inscrições do Enem começam agora de 27 de maio, o INEP irá divulgar um calendário exclusivo para o Rio Grande do Sul. Até porque vamos aguardar um pouco como vai se comportar o quadro dos municípios afetados do Rio Grande do Sul para apresentar um calendário exclusivo do Enem para os alunos daquele estado. Outra novidade é a ampliação de voos, que já foi autorizada pela Agência Nacional de Aviação Civil para o aeroporto de Canoas, que deve atender toda a região metropolitana da área de Porto Alegre. A ANAC está publicando uma edição eixa no diário oficial, autorizando as operações do aeroporto de Canoas a partir da próxima quarta-feira. A Fraport vai assumir a operação do aeroporto de Canoas para, no primeiro momento, nós termos disponíveis até cinco voos diários nessa primeira semana. As companhias aéreas já começam a vender os bilhetes, as suas passagens, para a gente poder ampliar a aviação comercial do estado do Rio Grande do Sul. Já na próxima segunda-feira, nós fazermos uma reunião e avaliarmos uma ampliação também de voos comerciais para o aeroporto de Canoas, que nesse primeiro momento será estratégico para a aviação da cidade de Porto Alegre e, naturalmente, da região metropolitana. O ministro Paulo Pimenta, da Secretaria Extraordinária de Apoio à Reconstrução do Rio Grande do Sul, também detalhou as opções para prefeitos e gestores enviarem as listas de nomes de pessoas que devem receber o auxílio-reconstrução de até R$ 5.100 do governo federal. Alguns prefeitos têm nos chamado a atenção que eles querem aguardar o momento de cada lista. Por exemplo, se a pessoa está toda a casa embaixo d'água, ele quer aguardar um pouco mais para que a água possa baixar e a pessoa possa receber o recurso já quando ela puder comprar as coisas para botar dentro de casa. Quer dizer, as pessoas que estão em abrigo. Então, cada prefeito, cada defesa civil municipal, cada secretaria de assistência social vai ter a liberdade de analisar a situação do seu município e saber a hora de encaminhar a lista. Não obrigatoriamente, como eu já disse, uma única lista. Uma área que não está embaixo d'água pode ir antes. Uma área que ele quer aguardar, que é água abaixo, ele vai mandar depois. Então, vai ter uma flexibilidade para que ele possa encaminhar quantas listas forem necessárias no decorrer do próximo período.